Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda apresenta um projeto de resolução que acompanha as exigências aqui manifestadas pelos peticionários, a quem aproveito para saudar. A questão já aqui foi apresentada, esclarecida, ela resulta de um debate que já trazemos há muito tempo e da alteração da matriz curricular. A verdade é a seguinte, quando se diz a estudantes, quando se diz à comunidade, quando se diz à sociedade, as notas da educação física não contam, isso tem um simbolismo próprio. Isso é passar a mensagem de que a cultura física, os objetivos educativos na área da educação física são secundários. É toda uma concepção de escola que é pura e simplesmente vazada aí nessa decisão. porque aquilo que o Ministério da Educação, do Governo PSD, SDS, tem vindo cada vez mais a desenvolver, é a ideia de que a escola é a escola livresca e tudo aquilo que tem a ver com as disciplinas, que têm a ligação com o saber fazer, com atividades práticas, com a cultura física, isso é tudo uma outra área secundarizada no sistema de oferta pública da educação. E é esse conceito de escola que é atrasado, é esse conceito de escola que é reacionário, é esse conceito de escola que será naftalina. E isso é que deve ser combatido, porque em nome da poupança económica, e percebe-se que na área da educação física haja muitas poupanças e cortes que esta maioria quer fazer, mas em nome disso está-se a implantar um sistema que está ideologicamente vinculado a uma ideia, a do ensino meramente livresco. E isso é o que nós contestamos e fazemos-lo aqui, associamos-nos àquilo que são as pretensões justíssimas de reposição de um conjunto de itens por parte de todos os professores de educação física e da disciplina de educação física. E eu creio que a maioria devia ser sensível a isto, não fazer orelhas mocas, não deixar de entender que esta é uma oportunidade para milhares e milhares de estudantes de acederem não só à cultura integral, mas também à capacidade de poderem exercitar o desporto escolar, de combater a obesidade, que é uma das principais epidemias que vem engraçando na nossa sociedade. O enfraquecimento, o apagamento e sobretudo a desvalorização simbólica, fortíssima da educação física, é uma desvalorização da cultura integral e é uma desvalorização da escola pública e é infelizmente um ónus, uma responsabilidade a sacar ao Ministro Crato e à maioria que o sustenta. Muito obrigado. Tenho a palavra para uma intervenção.